Música O sentimento que trago dentro do peito é amor e não tem jeito, você é minha paixão É tanto amor que trago dentro do peito é paixão e não tem jeito, você é a solução Música Espera amor, breve estarei voltando, desculpe que eu te amo quando a saudade abertou Espera amor, breve estarei voltando, desculpe que eu te amo quando a saudade abertou Eu sei que tu, em busca de aventura, eu resolvi loucura, mas foram tudo em vão Não era amor, foi paixão de momentos, e acabou com o tempo, só com a sua vida Não era amor, foi paixão de momentos, e acabou com o tempo, só com a sua vida Espera amor, breve estarei voltando, desculpe que eu te amo quando a saudade abertou Espera amor, breve estarei voltando, desculpe que eu te amo quando a saudade abertou Eu sei que tu, em busca de aventura, eu resolvi loucura, mas foram tudo em vão Não era amor, foi paixão de momentos, e acabou com o tempo, só com a sua vida Não era amor, foi paixão de momentos, e acabou com o tempo, só com a sua vida Espera amor, breve estarei voltando, desculpe que eu te amo quando a saudade abertou Me espera amor, que breve estarei voltando Diz comigo que eu te amo, quando eu salva a grande flor Diz comigo que eu te amo, quando eu salva a grande flor Diz comigo que eu te amo, quando eu salva a grande flor Diz comigo que eu te amo, quando eu salva a grande flor Por mensagem não posso, beijar seus dedos, e ao final meu desejo sonhei como pra nós Por mensagem não posso, beijar seus dedos, e ao final meu desejo sonhei como pra nós A distância faz aumentar a saudade, e a saudade faz aumentar os desejos Fico sonhando em me aquecer no seu corpo, quase o mundo querendo mais os seus dedos Fico sonhando em me aquecer no seu corpo, quase o mundo querendo mais os seus dedos Por mensagem não posso, toca seu corpo, por mensagem não posso, ouvir sua voz Por mensagem não posso, beijar seus dedos, e ao final meu desejo sonhei como pra nós Por mensagem não posso, beijar seus dedos, e ao final meu desejo sonhei como pra nós Mas por mensagem não posso, beijar seus dedos, e ao final meu desejo sonhei como pra nós Mas por mensagem não posso, beijar seus dedos, e ao final meu desejo sonhei como pra nós Oh meu anjo da guarda, que está moro, e dentro do casamento você está velho por Oh meu anjo da guarda, que já ouve sorriso sonhei como pra nós Onde é que você está? Olhando o casamento Onde é que você está? Olhando o anjo da guarda Olhando quem está forte Dentro do meu casamento Você está velho forte Olhando o anjo da guarda Que já ouve o sentimento Onde é que você está? Olhando o casamento Onde é que você está? Olhando o casamento Eu tô sempre recebido Vem pra me salvar Na hora difícil Pra você me ajudar Mas você esqueceu Onde está? Olhando o casamento Eu tô sempre recebido Onde é que você está? Olhando o casamento Olá líder Olhando o casamento Olhando o casamento Olhando o anjo da guarda Que já ouve o sentimento Onde é que você está? Olhando o casamento Onde é que você está? Olhando o casamento O que lhe ajuda é esse que não vou me ajudar Pra ele presente uma saudade pra criticar Pra tudo, por favor, machucar Mas foi minha brincadeira A mulher se o mesmo ao criar o baladeiro Ô meu anjo da gata, o que me ensocorra Que dentro do meu casamento você está vendo o óbvio Ô meu anjo da gata, o que já ouve o surdimento Ô meu anjo da gata, o que lhe ajuda é esse que não vou me ajudar Pra ele presente uma saudade pra criticar Pra tudo, por favor, machucar mas foi minha brincadeira A mulher se o mesmo ao criar o baladeiro Ô meu anjo da gata, o que me ensocorra Que dentro do meu casamento você está vendo o óbvio Ô meu anjo da gata, o que já ouve o surdimento Onde é que você está olhando meu casamento? Antes de dar guarda foi essa Não vai parar não Essa música eu escrevi de 10 anos Eu escrevi e guardei o caderno Mas a minha mulher na época olhou, rasgou o caderno Ela falou e me escrevi pra ela Mas eu não pensava falar que era pra ela Mas foi real Tem 10 anos mais ou menos E agora você ligou Agora eu gravei, depois de 10 anos eu gravei Tava mexendo lá no futuro do baú e achei De lançar dentro, né? Foi a primeira música que eu escrevi Espera amor Também lançar dentro, 15 anos Espera amor Ele tá pegando aquelas que você escreveu faz tempo e gravando agora As mais antigas são as melhores E é tudo história, ele é o Arnaldinho? Tudo história Espera amor, eu tô lá Minha mulher de aqui fora eu peguei o caderno e comecei a escrever Espera amor, até esqueci a letra agora Faz tanto tempo que escreveu, ele já esqueceu E a sua anjo da guarda? Anjo da guarda tem uns 10 anos Oh meu anjo da guarda Me socorre do meu casamento Você estava no bom Oh meu anjo da guarda Veja o meu sofrimento Onde é que você estava no dia do meu casamento? Onde é que você estava no dia do meu casamento? Eita, olha Então vai mulher, não para não? Não, não para E você estava no dia do meu casamento? Cada um vai lhe der É como diz o cuidado, o negócio é de dinheiro, quem gosta de homem é viado, eu não pago muito tempo Meu pai dizia o cuidado, o negócio é de dinheiro, quem gosta de homem é viado É como diz o cuidado, o negócio é de dinheiro, quem gosta de homem é viado É como diz o cuidado, o negócio é de dinheiro, quem gosta de homem é viado Quando eu não tinha dinheiro, a minha mulher é viado, me mandava trabalhar, os negras eu prestava A lei que se for de dinheiro, se comprava e não pagava, dizia que foi um diário, quem me mandou em sua casa Cada um vale o tempo, é como diz o cuidado, o negócio é de dinheiro, quem gosta de homem é viado É como diz o cuidado, o negócio é de dinheiro, quem gosta de homem é viado, quem gosta de homem é viado É como diz o cuidado, o negócio é de dinheiro, quem gosta de homem é viado, quem gosta de homem é viado Cada um vale o tempo, cada um vale o tempo, cada um vale o tempo tem Meu pai dizia o cuidado, o negócio é de dinheiro, quem gosta de homem é viado Cada um vale o tempo, é como diz o cuidado, quem gosta de homem é viado Até pra fazer amor Tinha que agendar o rio A luz tava cansada E mãe na cabeça do rio Ele é papai e eu não mano A posição que fazia E um jeito é pecado E assim Deus não querido Cada frase que tem Meu pai dizia verdade Porém gosta de rir Quem gosta de honra é de ato Tempo se grande em mim Não tem imagem é sempre escuro É na cama ou no sofá Ou em cima de uma taba Não existe imposição De todo jeito eu faço Seja na cama ou no chão E um pé ditado ou no quarto Cada um vale o tempo Meu pai dizia Porém gosta de mim Tempo se joga é de ato Cada um vale o tempo Foi essa Amanhã vai embora Essa Essa mesmo Boa deixar o calcário A noite restou em mim Não posso ficar aqui Você me ouve um caminho Mesmo sempre ao meio Não sei se me acostumo a me perder logo no dia Esqueci, eu não prometi, prometi não desistir Não sei se me acostumo a me perder logo no dia Esqueci, eu não prometi, prometi não desistir Eu vou medir ao vento em qualquer lugar Aqui eu sempre quero que eu tenha feito chorar Estou cansado de sofrer porque ele não sabe amar Mas vou encontrar alguém que vai me fazer sonhar Estou cansado de sofrer porque ele não sabe amar Mas vou encontrar alguém que vai me fazer sonhar A lua, a cara e a noite nessa estrada vazia Levo o meu violão, é pra mim a companhia Estou chorando de saudade, esperando um novo dia Por um coração partido, escrevendo poesias Estou chorando de saudade, esperando um novo dia Eu vou medir ao vento em qualquer lugar Mas vou encontrar alguém que vai me fazer sonhar Estou cansado de sofrer porque ele não sabe amar Mas vou encontrar alguém que vai me fazer sonhar A lua, a cara e a noite nessa estrada vazia É lua, o meu violão, é pra mim a companhia Estou chorando de saudade, esperando um novo dia Por um coração partido, escrevendo poesias Estou chorando de saudade, esperando um novo dia Onde por um coração partido, escrevendo poesias Estou chorando de saudade, esperando um novo dia 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 Arnaldino Saca as danças e na pele Não pode faltar sem beijar Tem que ter um ego e tem muito amor na sertaneira Tem que ter um rolando Não vai beijar no chão Usa o Arnaldino Arnaldino Toca, toca aí o 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 Arnaldino Avançada, avançada Avançada, o Arnaldino Toca, toca aí o Arnaldino Toca, toca aí o Arnaldino Joga tristeza, tristeza, pata a luz do meu chão Tem agora o Arnaldino Avançada, a uma mitra Avançada, a imagining Avançada, a Ummy Toma, busca aí o Arnaldino Toca, toca aí o Arnaldino Toca, toca aí o Arnaldino Tá moçado, pra moçado, pra dançar, pra doutinho Dó-ró-ró-da, mora, conta aí, pra maldinho A melhor coisa do dia é amar e ser amar E na festa do pião, por duas movernos lá É agora o analdinho, e a galera se anima E tá só com o som aí, pra moçado, pra lutinho Dó-ró-ro, que logo tô cair, meu analdinho Dó-ró-ro, que toca só cair, meu analdinho Tá no sábado, a balançar, tá no sábado, a balançar, a calradinho Toca, toca, toca aí o amaldinho Tá na tela, tá no raio, tá no filme, o mundo contínuo Tá na boca, tá na velha, tá no monte, tá explodindo Tá no sábado, a balançar, tá no raio, tá no sábado, a balançar, a calradinho Toca, 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 toca aí o amaldinho Toca, toca, tocar aí o amaldinho Tá no sábado, a balançar, tá no sábado, a balançar, a calradinho Stop, toca, toca aí o amaldinho O que é essa? É essa foca, é essa? Não é essa? Segura aí, ó. Não é? É a pitaquinha, ó. Deixa ela aí. Calma. Segura aí. Calma aí. Calma aí. Pode segurar então, ó. Ô, vovô. Calma, vovô. Não, deixa ela aí. Segura a música. É. Eu tenho que contar a história da música? Conte. Ô, vovô. Tenha calma. Ainda é sábado. Não é nesse cor ainda. Essa, essa, ó. Essa música faz parte de setenta e seis músicas que eu escrevi pra você. Caraca. Só gostei uma. Ela só viu essa. Mas tem mais setenta e cinco. Caraca, Arnaldinho. Essa foi a primeira. Se eu não tivesse me mostrado, não ia cantar. Mas como ela viu, eu vou ter que cantar. Né? Nunca diga pra uma mulher que você fez algo pra ela que ela vai querer ver. Tô tudo curiosa. Mas eu vou cantar, você vai ficar aqui. Eita, tá bem. Fica aí. Eu vou pegar as suas rosas. É, Linho. Arnaldinho faze rosas pra mim, gente. Tem presente. Olha, hoje faz um ano que eu lhe dei rosas pela primeira vez. Tá vendo? Caraca. Passou um ano. Rápido. Parecia um dia. Tá vendo? Tem trinta rosas aqui pra... Uma pra cada sonho realizada. Amém. Trinta sonho tá bom, né? Oh, tá. E quando realizamos um sonho, dá-se outro. Por isso que os sonhos, você nunca morre. Quero aproveitar e agradecer, né? Porque o programa me trouxe pessoas assim como o Arnaldinho. Foi dado. Pra levar pra vida, né? Amidades assim, muito importante mesmo pra mim. Verdade. É agora sim, né? Tá, agora fica aí que você vai cantar a sua música. Isso. Se você for embora, eu não vou cantar, não. Ih! Eu já ia embora, eu não ia cantar a música. Mas ela me cobrou, eu vou cantar. Então toca agora, vovô. Bora! Vamo! Todo esse jeito mesmo assim. Esse hd que está aqui. E eu acabei me apaixonando. O teu sorriso já me faz sonhar. As vezes fico a imaginar. Essa boca gostosa me beijando. Você já balançou meu coração. Para que não seja ilusão. Essa paixão que aqui são meus desejos. Você já faz parte da minha história. Mas eu não peço que não vejo a hora. Eu vivo só e eu dormo com os seus beijos. Você pode até acabar ouvindo esta minha canção. Por favor, escuta esse meu coração. Eu vivo imitando, ai, óbvio a minha. Pode ser até que você não queira sentir meu calor. Mas isso é meu jeito. É assim que eu sou. Eu vivo imitando, ai, óbvio a minha. Pode ser até que você não queira sentir meu calor. Mas isso é meu jeito. É assim que eu sou. Eu vivo imitando, ai, óbvio a minha. 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 Você já balançou meu coração. Para que não seja ilusão. Nessa paixão que aqui são meus desejos. Você já faz parte da minha história. Mas eu não peço que não vejo a hora. Eu vi que sou o dono dos seus pedidos Você pode até acabar ouvindo esta minha canção Por favor, escuta este meu coração E me vi gritando, ai já ouviu a minha Pode ser assim, e você não queira sentir meu calor Mas se serve o jeito, é assim que eu sou E quer ver meus braços, já sente só minha Você pode até acabar ouvindo esta minha canção Por favor, escuta este meu coração E me vi gritando, ai já ouviu a minha Pode ser assim, e você não queira sentir meu calor Mas se serve o jeito, é assim que eu sou E quer ver meus braços, já sente só minha Aê gente, em primeira mãe Essa eu escrevi tem um ano e meio Um ano e meio Misericórdia Eu gravei em 3 dias É, em 3 dias que eu gravei em 3 dias É, em 3 dias que eu gravei em 3 dias É isso que eu me agradeço Maravilha, eu fico feliz Tô indo aqui maravilhosos, mais um ano aqui Mais um ano se passou E é isso aí Arnaldo Gil, obrigada pela presença Eu me agradeço E Arnaldo Gil Silva nas redes sociais Instagram, Facebook, Youtube Ou Arnaldo Gil Silva, Shows e Eventos É só pra gravar E nisso, ela tá aí no seu programa Ah é, aliás, eu vou gravar na próxima semana Arnaldo Gil Silva, Shows e Eventos Vai ter todas as músicas dele Lançamentos, né É, porque essa tem 8 músicas novas E tem só 3 Sim, e vai ter então Tudo na gravação do programa dele Ele explicando também A história de cada música Também tem um pouco das piadas, né É, cada música tentando Uma história da música Isso, ele fala um pouquinho da história dele também Verdade E você vai estar lá, né Isso, vou estar lá também Se não, não tem audiência Imagina Obrigada às meninas Obrigada, meninas Na próxima elas voltaram Isso Vamos lá, né Muito obrigada Tchau, menina Opa